Boa tarde a todos, eu venho a falar-vos um pouco sobre uma área que em Portugal foi estreada por este mestrado, precisamente há uns anos atrás, que é a comunicação de moda, o design de comunicação de moda, que tem como objetivo precisamente criar especialistas na área da comunicação dos negócios de moda, que é um tipo de negócio em que a comunicação é absolutamente essencial e que está focado não só nas marcas, como nas empresas, como nos mídias especializados. Ou seja, pretendemos que os nossos graduados possam desenvolver atividades diretamente ligadas a marcas, quer existentes, quer marcas novas, que sejam até algumas, que também temos tido o caso de serem criadas pelos próprios alunos, que até inclusivamente podem aproveitar a parte da dissertação para desenvolver e estruturar as suas próprias marcas, mas também empresas que trabalhando diretamente no universo da moda possam não estar diretamente envolvidas na posse e desenvolvimento de marcas, mas trabalhar com marcas de mercado para as quais desenvolvem muitas vezes o design e inclusivamente alguma comunicação. Por outro lado, também há realmente toda uma série de outras atividades que envolvem a moda, como a atividade comercial, a parte do retalho. Neste momento, como todos nós sabemos, o web design, que também, portanto, a internet, os shoppings virtuais que têm vindo a ser altamente ativados desde há uns anos esta parte, mas a situação do Covid e do isolamento fez com que esses shoppings não só passassem a ser muito mais mais procurados como deu origem à proliferação de novos sites, de uma forma poder-se-á considerar um pouco não expectável. Digamos, se não fosse o Covid, este realmente, embora o caminho fosse sempre esse, a rapidez com que o mercado reagiu, quer na oferta, quer na procura, em relação à criação dos sites, das lojas virtuais, foi realmente espantoso. Pelo outro lado, essa ativação também favoreceu o lançamento de marcas que, se não fossem em ambiente virtual, provavelmente nunca se teriam conseguido lançar no mercado ou, pelo menos, internacionalizar. Ou seja, e a comunicação de moda aparece como um impulsionador extraordinariamente poderoso do sucesso destas marcas no mercado, primeiro do lançamento e depois do seu desempenho. Portanto, na prática, aquilo que nós pretendemos é que o curso permita aos profissionais que estão associados à moda direta ou indiretamente. Portanto, por exemplo, numa situação em que a sua função é comunicar moda, por exemplo, organizar passagens de modelos, eventos de moda, revistas, pessoas que trabalham em revistas e que têm que estar, comunicar e apresentar notícias relacionadas quer com marcas, quer com apresentação propriamente de coleções e de produtos de moda, quer, obviamente, os mais diretos profissionais interessados serão os próprios designers de moda, como será natural. Também os designers de comunicação, porque muitas vezes as pessoas pensam que ser um designer de comunicação permite comunicar qualquer produto indistintamente, mas os profissionais de comunicação sabem que não é bem assim e que é preciso perceber um pouco sobre o ramo que se comunica para poder comunicar de uma forma eficiente e, portanto, temos realmente bastantes designas de comunicação que procuram esforço. Mas também os profissionais de chandaisem e de uso de marketing diretamente ligados a este ramo e ao comércio e à comunicação social, entre outros. E o entre outros é bastante vasto, porque, por exemplo, temos bastantes pessoas a trabalhar em grandes superfícies, questões, nomeadamente na gestão das áreas comerciais relacionadas com o vestuário, com o textelar, com a depuração, e precisamente porque, como nós sabemos, as grandes superfícies, que são praticamente de todas o continente, o próprio Pingo Doce, embora não tanto, mas o Jumbo, etc., têm áreas e marcas próprias extremamente poderosas do ponto de vista do número de coleções desenvolvidas por ano e das quantidades vendidas e comunicadas. Portanto, o próprio Ikea, há realmente toda uma atividade profundamente considerável e vasta que está associada diretamente à comunicação de moda. É evidente que para atingir estes objetivos, que são extremamente ambiciosos, o mestrado percorre um conjunto de matérias fundamentais, aliás, o curso de estrutura tem dois anos, como todos os mestrados da Universidade do Minho, em que temos o primeiro ano, que é um ano dedicado à aquisição do novo conhecimento, embora, devo já dizer que neste caso nós temos uma preocupação muito grande em associar a parte teórica à parte prática em permanência, e um grande peso desta parte prática é de natureza mais interdisciplinar, uma área aplicada exatamente ao nível do projeto, de dois grandes projetos que há, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, durante os quais os alunos têm a possibilidade de aplicar o conhecimento de uma forma interdisciplinar e também em grupo, não apenas em trabalhos isolados, porque, como nós sabemos, cada vez mais a tendência das exigências profissionais é para a multidisciplinaridade, para a capacidade, a aquisição de capacidade e de competências de trabalho em equipe. Ora bem, portanto, como poderão imaginar, haverá muita coisa que não se consegue trabalhar em tão pouco tempo, e por outro lado haverá sobretudo a necessidade de que cada aluno receba do curso aquilo que lhe interessa em particular. É evidente que isto vai ser conseguido, não ao longo da parte escolar propriamente dita, mas sobretudo no momento em que o aluno, após ter tido uma visão transversal sobre os vários domínios que pode abarcar dentro desta área da comunicação de moda, do design de comunicação de moda, em que ele terá, ele ou ela, tenha que se posicionar perante os seus interesses e fazer uma escolha coerente ao nível da temática da sua dissertação. E aí, durante um ano, quase praticamente o segundo ano todo, que o aluno vai se concentrar todo o seu trabalho precisamente nessa área do seu interesse dominante, quer seja num ambiente de empresa, quer seja num ambiente de estudos de caso, quer seja em estudos algo mais criativos, mais personalizados ou mais teóricos, portanto há uma possibilidade bastante ampla da escolha de temas, que aliás quem estiver interessado pode ir ao repositório da universidade, domínio e ver os vários temas que têm sido trabalhados ao longo destes anos em que este mestrado tem funcionado. Aliás, é com muito gosto que nós verificamos que desde o primeiro ano em que ele foi lançado até hoje temos sempre uma procura bastante significativa. Portanto, é aqui que o aluno vai ter essa possibilidade de fazer a sua seleção, a sua especialização e devidamente acompanhado, não só pelo docente que seja por si escolhido como orientador, mas também com o apoio óbvio de todos aqueles que pelas áreas de especialização possam de algum modo contribuir para lhe dar apoio, que é essa uma das práticas normais que nós temos dentro deste mestrado. Portanto, é isto que vos posso dizer em relação ao curso, assim numa nutshell, como se costuma dizer, não é, numa pesquinha de nós e gostaria de ficar à vossa disposição para quaisquer dúvidas que tenham neste momento, não é, salientando que em qualquer momento podem entrar em contato com a direção de curso para além de quaisquer colegas que conheçam pessoalmente, ou seja, estamos perfeitamente abertos até para visitas ou discussões ou qualquer outra forma que escolham para saber mais sobre este curso em particular. Obrigada, professora Graça. Se calhar passava já ao professor Hélder, e se depois soubesse questões destas duas áreas, juntaríamos, está bem? Pode ser? Está, muito tarde. Muito bem, muito boa tarde, então. Vou tentar ser breve. Estou a apresentar, já se consegue ver a apresentação, certo? Eu estou a apresentar o mestrado em Design e Marketing, produto, texto, postuário e acessórios, que é um mestrado que nasceu em 1990 como um mestrado em Design e Marketing, que mudou o nome há relativamente pouco tempo. E o foco principal deste mestrado é o desenvolvimento de produtos inovadores e viáveis do ponto de vista industrial e comercial. Nós estamos a falar aqui desde produtos de moda a produtos técnicos, portanto, é um mestrado que, apesar de se associar a palavra Design, há muita gente que faz aqui também alguns produtos técnicos, embora sempre associados a um processo criativo, a um processo de Design que envolve tanto a estética como a funcionalidade. Portanto, nós temos sempre o design presente em todo o desenvolvimento do produto, estando nós a falar de estética, estando a falar de funcionalidade, mas muitas vezes os alunos misturam-se também com as tecnologias e utilizam as tecnologias para dar maiores valências aos produtos que desenvolvem. Há uma componente muito forte de marketing, de distribuição, de promoção dos produtos, e nós também damos alguma amplitude criativa e conceptual para, de vez em quando, se fazerem produtos que não sejam tão concretos, tão industrialmente viáveis quanto isso, mas que sejam mais conceptuais um bocadinho. O curso destina-se a licenciados com formação de primeiro ciclo ao nosso curso de Design e Marketing de Moda, mas a quaisquer cursos de Design de Moda, Design de Vestuário, outras áreas do design e também na engenharia têxtil e áreas afins. Nós, geralmente, só temos uma pequena parte dos alunos do nosso curso de Design e Marketing de Moda. Recebemos muitos alunos do Brasil e recebemos muitos alunos de outras universidades, institutos de escola e técnicos que têm licenciatura e que se candidatam ao nosso mestrado. O programa do mestrado é este. Eu não vou agora, obviamente, estar a detalhar, só tenho três minutos, mas digamos que é um blend de unidades curriculares em que há aspectos mais tecnológicos e outros aspectos mais ligados ao design e ao marketing. No segundo ano há as metodologias de investigação e o projeto de investigação e desenvolvimento, a dissertação, como já foi aqui apresentada várias vezes, e eu não queria deixar de terminar esta apresentação muito rápida sem apresentar aqui só alguns pequenos projetos, que alguns são antigos e outros são relativamente recentes, que foram feitos pelos nossos alunos, tanto em dissertações como nas unidades curriculares de projeto. Por exemplo, no que diz respeito a vestuário, neste caso um vestuário especialmente desenhado para portadores de deficiência física, esta saca de compras com um desenho contemporâneo e com uma abordagem diferente das sacas de compras habituais, este conjunto de brinquedos para crianças com deficiência visual, que tem um conjunto de pistas táteis e também cores garridas para que os miúdos possam fazer jogos interativos com estes brinquedos, temos um projeto muito bonito de joias feitas num tiar, que é um tiar bastante difícil de dominar e de programar, mas que permite muitas variações em termos das malhas que produz, e houve uma aluna que pegou nessas variações e as transformou em joias testes, do qual temos aqui uma pequena amostra. Nos últimos anos temos tratado muito também de testes interativos, como este conceito de textil de interior, que é um dos aspectos que nós também focamos no nosso mestrado. Um vestido de bailarina interativo, que mediante o som e a música vai mudando de cor. Uma peça de vestuário multifuncional, que tem um porta-bebés e que tem aquecimento integrado, note-se que nenhuma destas quatro miúdas que aqui estavam é engenheira, mas mesmo assim nós conseguimos fazer com que elas pusessem este vestuário com aquecimento integrado. E um dos meus projetos preferidos, que é um vestido interativo para a balé, que conforme os movimentos do balé, ativa um jogo de luzes, que depois também está ligado ao sapato, à ponta, e que é bastante bonito. E eu teria aqui um vídeo, se tivesse mais de três minutos para apresentar este mestrado. Portanto, espero ter ganho algum tempo e fico à disposição para perguntas sobre este mestrado. E pelos vistos também podemos ter perguntas sobre o mestrado de comunicação de moda neste mesmo tempo, que eu espero ter ganho. Obrigada, professor. Pergunto então à sala se há alguma questão. para estas duas áreas. Estou aqui no chat ou de voz, sejam à vontade. Fomos bastante esclarecedores. Nós vamos colocando aqui a Catarina e a Tatiana, vão colocando aqui os endereços também. Esta sessão depois vai ficar gravada, vamos partilhar esta gravação. Portanto, penso que não será por falta de contactos que os futuros alunos vão ficar com dúvidas. Professor Vicente, posso ter a palavra agora? Muito bem. Então, seguindo a nossa ordem, eu vou pedir à minha colega, à professora Lucília Domingos, o favor de nos apresentar o mestrado em Biotecnologia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vou só partilhar o ecrã. Muito bem. Vou apresentar então, de forma breve, o mestrado em Biotecnologia. Para começar a dizer que a Biotecnologia nasce da intersecção das Ciências da Vida ou Ciências Biológicas com a Engenharia, assim, este mestrado recebe alunos do primeiro ciclo destes dois domínios e nesta perspectiva é também natural que seja uma oferta da Escola de Engenharia e que esta formação exista no Departamento de Engenharia Biológica há já alguns anos. Embora esta formação tenha evoluído assim como a própria Biotecnologia. Este departamento criou em 94 o mestrado em Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos que evoluiu para o mestrado em Bioengenharia em 2010 e em 2016 para o mestrado em Biotecnologia. A Biotecnologia é uma área em forte crescimento e expansão e trago aqui como exemplo a parte económica em que está previsto, de facto, um crescimento global, do mercado global na Biotecnologia, mas podemos pensar também neste crescimento e expansão em outros aspectos, como por exemplo nas áreas de intervenção e aplicação da Biotecnologia. Estas áreas vão desde a área biomédica, a área ambiental, agroalimentar, industrial, da engenharia genética, mais propriamente dita, e também da bioinformática. Trago-vos aqui, não sendo uma área nova propriamente dita, a biotecnologia, trago-vos aqui dois exemplos de sucesso de moléculas produzidas biotecnologicamente, a insulina e a quinozina, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento e bem-estar da sociedade. Atualmente, as perspectivas para o futuro da biotecnologia são de aplicações ilimitadas. Torna-se assim imperativa a formação avançada de especialistas com capacidade de traduzir estes avanços científicos e tecnológicos para o setor produtivo. A formação no Departamento de Engenharia Biológica tem uma forma de tradição, beneficia da forte ligação ao Centro de Engenharia Biológica, um centro com elevada reputação nacional e internacional ao nível da investigação no domínio da biotecnologia e bioengenharia e classificado pela FCT e com a classificação de excelente. Este centro de investigação encontra-se presente em várias redes e infraestruturas e trago-vos aqui alguns dos parceiros industriais, quer nacionais, quer internacionais, que constituem esta rede. De salientar ainda a vertente empreendedora deste centro, com várias spin-offs a atuar no domínio da biotecnologia e bioengenharia. Estas spin-offs, assim como os parceiros empresariais e institucionais, recebem frequentemente os alunos para efetuarem estágio e dissertação. De referida ainda a rede de contactos internacional, que permite aos estudantes exufruir dos protocolos existentes na Universidade do Minho, quer de Erasmus+, quer de Erasmus Placement. Este curso foi recentemente acreditado pela A3DS por seis anos adicionais. Foram aprovadas pequenas alterações ao plano de estudos que tinham sido solicitadas. Neste momento, no portal académico, ainda se encontra o plano anterior, mas a informação que tem é que será homologada para a entrada em vigor no próximo ano leitivo. As alterações foram pontuais, sendo que a OCEA de Reatores Biológicos substitui introdução em geria bioquímica, biotecnologia alimentar, inovação em bioempresas e biotecnologia ambiental são OCEAs novas. Além disso, há uma maior flexibilidade a nível de opções que começam já no primeiro ano, primeiro semestre, ao contrário do plano anterior em que as opções já apareciam no segundo ano. No segundo ano, temos o projeto em biotecnologia e dissertação, além de duas opções. O projeto em biotecnologia permite o estágio em diferentes ambientes, contextos em a escolha do aluno, desde indústria, empresas, interfaces de desenvolvimento ou institutos e centros de investigação. O projeto poderá ser uma primeira fase da dissertação e dar continuidade à dissertação ou poderá ser um estágio independente. De salientar ainda a possibilidade de fazer dissertação em ambiente empresarial. Em termos de saídas profissionais, eu trago aqui alguns exemplos de locais e identifico algumas empresas em que estão ex-alunos, mas as saídas profissionais envolvem desde logo a indústria, empresas de consultoria, interfaces de desenvolvimento, spin-offs, nomeadamente as próprias do Centro de Engenharia Biológica, centros de investigação por todo o mundo e também laboratórios. Em termos de candidaturas, estas são feitas como todos os mostrados na Universidade de Minho, no portal académico, e tivemos um aumento de vagas de 20 para 30, sendo que na próxima fase estarão a concurso 25 vagas para estudantes nacionais. É possível a candidatura sem licenciatura concluída, no critério média de primeiro ciclo será considerada a média com as ouçes concluídas até à data. Os comprovativos de conclusão do curso devem ser enviados por este e-mail até o prazo limite de 5 de agosto. Trago-vos aqui alguns exemplos das termas de dissertação defendidos em 2021, mas poderão consultar no site do Centro de Engenharia Biológica as teses concluídas deste mestrado em anos anteriores ou mesmo as dissertações em curso neste ano. Agradeço a vossa atenção e estou disponível para qualquer esclarecimento de dúvida que seja necessário. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada, professora Lucila Domingues. Temos agora os nossos minutinhos para questões por parte de quem deseja colocá-las, seja aqui em Viva Voz, que seria ótimo, seja pelos sete também, estejam à vontade. Mas não perguntei tudo ao mesmo tempo, senão depois é complicado. Muito bem, parece que continuamos todos esclarecidos. Sendo assim, para não prolongar-se necessariamente, passo já da palavra ao meu colega Armando Venâncio, que é o diretor do Ministério da Ciência e Tecnologia Alimentar. Armando, se puderes fazer o favor. Já estou a partilhar. Confirmo-me, acho que está a partilhar. Confirmo-me, sim, senhora. Ok, boa tarde. Então também confirmo-me, como estão a ouvir. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para apresentar um curso de administrado que, conforme o próprio nome indica, está direcionado para a área agroalimentar, para a parte alimentar, e tenho a particularidade de ser oferecido em cototela por duas instituições de ensino superior, a Universidade do Mino e a Universidade do Porto, pela Unidade Orgânica Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Eu vou aproveitar os minutos que tenho para alguns destaques sobre este curso. Por isso, está orientado para formar licenciados na área alimentar e também para promover a sua integração na indústria e, ao mesmo tempo, para fomentar parcerias entre a Universidade e a indústria, utilizando estes estudantes como vetores e depois aproveitando essa interação para os integrar no mercado de trabalho. O curso, envolvendo duas universidades, implica que existem unidades curriculares que são lecionadas na Universidade do Porto e unidades curriculares que são lecionadas na Universidade do Mino. Ou seja, os alunos têm aulas no Porto e têm aulas em Braga. Ao longo do último ano, devido à pandemia, muitas das aulas foram à distância. Independentemente disso, há sempre a necessidade de ter algumas unidades, algumas aulas em Braga e outras no Porto. E para evitar sobreposições de horários e para não sobrecarregar os estudantes em termos de deslocações, nós organizámos os horários no sentido de haver aulas em Braga durante dois dias por semana e aulas no Porto nos restantes dias da semana. O plano de estudos também está organizado no sentido de haver duas ou três unidades curriculares em cada semestre que são comuns a todos os estudantes e depois um conjunto mais alargado de opções em que o estudante pode escolher opções que são oferecidas pela Universidade do Mino em conjunto com opções oferecidas pela Universidade do Porto e, desta forma, concentrar as suas aulas em Braga ou no Porto, de acordo com a sua conveniência e, desta forma, minimizar as deslocações entre as duas cidades, se bem que as cidades não estão assim tão distantes quanto isso. O segundo ano do curso está desenhado para o desenvolvimento da dissertação de mestrado, seja em ambiente industrial, numa empresa, num estágio, num trabalho de projeto, seja nos laboratórios da Universidade, mais vocacionado para a investigação fundamental e não tanto a investigação aplicada. Termino com os contactos. Na Universidade do Minho, o contacto sou eu, um dos contactos sou eu, e na Universidade do Porto, o contacto é o professor Vitor Freitas, do Departamento de Alquímica, que podem contactar para retirar dúvidas sobre o modo de funcionamento das aulas no Porto. Este ano, e para as candidaturas de 2021-2022, as candidaturas são feitas na Universidade do Minho. Fico, então, ao dispor para... O professor não ouvi da Universidade do... Não percebi. No Minho. No Minho, ok. No Minho. Obrigada. E as datas de candidatura são as datas da Escola de Engenharia, as datas para todos os mestrados. Sim, sim. Nós temos estado a partir. Muito bem. Obrigada. Professor Armando Fernandes, muito obrigado. Deixava, então, agora a sessão aberta para quem quiser fazer perguntas. Estão aqui a perguntar, Armando, que tipo de saídas profissionais têm este mestrado? O mestrado, atualmente, a maior parte dos alunos vão trabalhar para a indústria, seja na área da desenvolvimento de novos produtos, seja na área dos departamentos de qualidade. Hoje em dia, a indústria agroalimentar não sofreu tanto com a pandemia como outros setores de atividade, mas o mercado português é muito pequeno e a indústria que quer crescer ou que quer investir mais tem que recorrer ao mercado externo. E para trabalhar para o mercado externo, obriga a seguir um conjunto alargado de normas para a certificação dos seus procedimentos. E nesta fase, nestes últimos anos, tem havido uma procura muito grande por parte dos departamentos de qualidade e certificação da segurança do alimento. E têm sido essas as saídas profissionais predominantes deste curso. Muito bem. Muito obrigado. Mais questões, por favor. Também podem ligar os micros e fazê-las de viva voz. Não é necessário escrever tudo no chat, mas no chat também serve, logicamente. Ok. Estando esclarecidas as dúvidas, Joana, se calhar passava a palavra novamente. Ok. Eu se calhar deixo só a sugestão de todos os diretores de curso que falaram até agora. Não sei se querem deixar o e-mail próprio ou algum e-mail da direção de curso ou do departamento. Queria... As questões relacionadas com as dúvidas de datas e relacionadas com o sete pedagógico e escola, depois nós podemos entrar em pormenor no final. Mais específicas sobre cada diretor de curso. Não sei se nos querem deixar aqui algum contacto. se calhar facilita depois para o nosso público que ou nos esteja a ver agora ou que venha assistir aqui à nossa sessão mais tarde. Está bem? E passaria então a palavra ao nosso... Vamos ouvir agora o curso de Engenharia Industrial. E vai proceder à apresentação a professora Anabela Alves. Boa tarde a todos. Estão a me ouvir bem? Sim? Estão a ver a minha tela já? Já, ok. Pronto, então... Eu estou aqui com uma tarefa difícil porque eu venho falar de mestrado em Engenharia Industrial, mas esta designação vai desaparecer. Portanto, o mestrado em Engenharia Industrial, o ano passado, ainda está na 23ª edição. E vai passar a designar-se mestrado em Engenharia e Gestão de Operações. Portanto, a primeira edição, contamos que seja já no próximo ano letivo. Estamos mesmo só à espera da ratificação desta designação. Por isso, inevitavelmente, eu vou falar um pouco do MEI, do mestrado em Engenharia Industrial, e depois vou falar um bocadinho do MEGO, do mestrado em Engenharia e Gestão de Operações. Portanto, eu já faço parte há algum tempo da comissão de curso do MEI. Portanto, vocês aqui podem ver a equipa que estava no MEI. Portanto, o professor Jorge Cunha era o diretor do mestrado, e eu e a professora Ana Cristina fazemos parte da comissão. E vou passar agora a assumir a direção, portanto, do mestrado em Engenharia e Gestão de Operações. E a professora Cristina vai se manter comigo, e vamos ter um novo momento, que é o professor Manuel Lopes Nunes. Para o secretariado, continuamos a ter aqui o suporte da Ana Rita e da Conceição Marques. Relativamente ao MEI, o MEI foi sempre um mestrado com, de certa forma, muito popular, portanto, tivemos sempre à volta de 130 candidatos para 60 vagas. E, portanto, normalmente preenchemos as 60 vagas. Em termos de evolução do número de diplomados, também temos realmente os nossos diplomados têm saído, não é? Têm tido boas saídas. Claro, em 2021 ainda estão agora a sair, e com a pandemia, não é? Vocês sabem que realmente podem entregar, acabam por poder entregar mais tarde, e, portanto, ainda está aqui bastante baixo este valor. Os mestrados, eles têm... Eu vou tirar isto aqui da frente, que acho que não está aqui muito... Vou passar aqui para baixo. Portanto, a dissertação tem sido quase, maioritariamente, os alunos escolhem fazer numa empresa, as empresas vão oferecendo temas de estágio, e, portanto, vocês estão a ver aqui alguns exemplos apenas de empresas por onde os nossos alunos têm passado e têm ficado. Na verdade, eles acabam muitas vezes por ficar nestas empresas. Relativamente ao MEI, mostrado em engenharia e gestão de operações, não muda muito em termos de conteúdo, do plano de estudos, ele permanece muito, muito parecido ao que era. A diferença realmente está aqui neste verde que eu coloquei, portanto, o primeiro semestre continua a ser comum, portanto, nós temos três ramos, o ramo de avaliação e gestão de projetos, o ramo de gestão industrial, e o ramo de logística e distribuição. E, portanto, o primeiro semestre é comum a todos os ramos, o segundo semestre dividem-se, portanto, os alunos dividem-se pelas opções que querem. O que está a ver é a novidade, digamos assim, que em meu parecer, também ajudei a que se fizesse, portanto, este novo plano, vai ter opções no terceiro semestre, portanto, segundo ano, primeiro semestre, vai ter duas opções, vocês estão a ver aqui as opções que é possível escolher, e vai ter uma disciplina que vai ser comum a todos os camos, que é sistemas de produção língua. E depois, temos, claro, continuamos a ter a dissertação no quarto semestre. As sendas profissionais, abrangem empresas do setor industrial de serviços, como podem ver, alocado nos logotipos que eu coloquei, organizações do setor público, empresas de consultoria, setor financeiro, hospitais, etc. Portanto, tem aqui também as áreas funcionais que são abrangidas por este mestrado. Podem encontrar informação, portanto, no site, na oferta educativa do site da Universidade, ainda não está o MEGO, só está o MEI, mas podem já ver na página do DPS. Se tiverem o telemóvel, podem clicar e tirar aqui, fazer a leitura deste código, e poderão ir diretamente para a página, onde poderão encontrar informação sobre o MEGO. Portanto, todas estas áreas estão lá definidas e descritas. Também temos uma página no Facebook com as várias dissertações que se vão fazendo e outras informações. Fases de candidatura são iguais a todos os outros mestrados, também podem ser, lá está, realizadas online, portanto, tem o link. As condições de admissão recebemos desde alunos de Engenharia à Gestão Economia por aí fora, inclusive Fisioterapia, já tivemos em termos também alunos de Fisioterapia. Este ano, essencialmente, os alunos que não acabaram o curso até ao final do período da candidatura podem ainda concorrer e, portanto, podem entregar um certificado até ao dia 5 de agosto. Claro que vamos considerar a nota da licenciatura de 10 valores. As vagas continuam a ser decente à primeira candidatura, à primeira fase de candidatura foi para alunos estrangeiros e foram preenchidas, portanto, sobraram 54. Local funcionamento na Escola de Engenharia, regime misto e duração por 4 semestres. Em termos de considerações finais do mestrado, acreditamos que ele vai continuar a ser um mestrado popular, tem muita empregabilidade, portanto, é um mestrado muito, muito, cuja taxa de empregabilidade é quase 100%, é um curso interessante, desafiante, com prestígio e para um programa é isso, passar no programa Erasmus, todos podem, parece, não é? Portanto, acreditamos que será um curso com um forte que continuará a ter uma forte procura de parte dos alunos. Obrigada pela vossa atenção, se tiverem questões, acho que a Joana já tem dito para nos contatarem. Obrigada, vou cancelar e interromper aqui o compartilhamento. Obrigada. Obrigada, professora Anabela, se calhar eu sugeria colocar já esse, não sei, o novo endereço, que depois quem entra agora na sala pode não ver as informações, não ficam disponíveis o que está para trás. Ok. Está bem? Está bem. Deixo essa sugestão e a quem já fez a sua apresentação até agora a mesma coisa, porque os alunos podem entrar, estamos sem sala de espera, portanto, podem ir entrando e não têm acesso à informação para trás. Colocaria também aos alunos que estão aqui a assistir, se tem alguma questão direta para a professora Anabela, para o curso de Engenharia Industrial. Eu tinha uma questão, não era 100% ligada com este curso, mas, por exemplo, eu já tinha olhado para este mestrado e até tinha interesse. No entanto, eu sairia no terceiro ano, que eu estou agora no terceiro ano, com licenciatura em Ciências de Engenharia. Depois, se eu fizesse este mestrado, eu seria considerada na mesma tipo Engenheira de Gestão de Operações, digamos assim, tipo o nome. Tem a licenciatura em Ciências de Engenharia, não é? Fazendo o mestrado, em princípio, será uma Engenheira e Gestora Operacional. Ok, ok. Tinha sempre essa dúvida por... Mas de fazer o mestrado, sairá com essa designação, não é? Ok, obrigada. Nada. Mas também dizer que está relacionado depois com... Não é só... É com os dois cursos e com questões da Ordem dos Engenheiros, não, professora? Depois... Não tem só a ver com o nome... Portanto, depois... A questão profissional de ser Engenheiro já ultrapassa a Escola de Engenharia, não é? Nosso curso... Portanto, nós não temos que estar acreditados na Ordem. Eu sei, eu sei. Mas estou a dizer, a aluna está a perguntar a questão do título, não é? Pelo que eu percebi, Mónica. É isso, Joana. O título de Engenheiro obviamente é conferido pela Ordem. Pela Ordem, Mónica. Pela Ordem, não é connosco. Sim, mas em todo o caso, quando a Ordem neste momento faz é conferir dois graus, digamos assim, aquilo que chamam E1 e E2. O E1 corresponde à licenciatura e, portanto, a Mónica neste momento tendo uma licenciatura em Ciências de Engenharia em princípio até já poderia ter esse título se quisesse pela Ordem. E o E2 corresponde ao mestrado, sendo este o mestrado na área de Engenharia porque na área de razão não haverá problema. Portanto, no fundo acabamos por ir de encontro, embora por outra via ao que a professora Nabel Alves estava a dizer. Portanto, hoje em dia os mestrados já não têm que ser os cursos, na verdade, já não têm que ser acreditados pela Ordem porque a Ordem faz essa acreditação diretamente consoante os percursos formativos das pessoas. Isto acontece justamente por causa do que estamos a falar aqui agora que é como as pessoas podem ter licenciaturas em algumas áreas e depois ir para mestrados em outras áreas completamente diferentes, a Ordem tem que analisar caso a caso para ver se o perfil daquela pessoa compagina com o perfil de um engenheiro. Mas neste caso, como uma licenciatura em Ciências de Engenharia, não haverá dúvida nenhuma. Exato. Obrigada. E, por exemplo, acha que uma pessoa que tira o mestrado numa área diferente daquilo que a licenciatura está, de uma certa forma, em desvantagem com aqueles que tiram cinco anos na mesma área, no mercado de trabalho? Eu tirei licenciatura de cinco anos em Engenharia de Produção, mas já foi há 25 anos, portanto, é diferente, não é? As coisas caminharam num sentido diferente. Hoje em dia os empregadores usam, ou Anavala, desculpa interromper, os empregadores hoje em dia usam os currículos das pessoas justamente para verem isso e dão trabalho ou dão emprego às pessoas que tenham o perfil que lhes interessa. Portanto, se me disseres assim, Mónica, olha, eu quero ir, sei lá, agora pegando até num dos cursos que já passaram, eu quero ir trabalhar numa indústria têxtil, tenho um mestrado em Engenharia Têxtil e tenho uma licenciatura em Engenharia Têxtil, se calhar sim, estão em vantagem relativamente a uma pessoa que tem uma licenciatura noutra e área um bocadinho diversa e depois só foi fazer um mestrado em Engenharia Têxtil. Claro. Agora, se a pessoa vai trabalhar numa área muito específica e tenho um mestrado exatamente nessa área que precisa ou que quer ir trabalhar, eu diria que está em vantagem até relativamente a uma pessoa que tenha uma formação mais genérica. Portanto, muito depende daquilo para o que a pessoa se está a candidatar e do trabalho que vai querer fazer. Ok. E é por isso que é importante que vocês sejam capazes de escolher a vossa formação, nomeadamente a nível de mestrado, de acordo com aquilo que gostavam de trabalhar mais tarde. Ok. Obrigada. Nada. Oh, Joana, desculpe interromper, é que eu vi por acaso aqui, já vieram muitas mensagens no chat, não é? Tem duas. Uma questão para trás. Na verdade, tem duas. Tem duas, era isso, era isso. Eu pedi aqui se calhar à Tatiana que nos partilhasse também no chat onde é que os alunos podem consultar os horários para ter alguma... Nós já vamos falar sobre isso, mas para ter uma noção do que foram os horários do ano passado e onde é que eles podem ver e já pedia à professora Ana Bela para falar sobre isso. Interessante, ficou para trás aqui uma questão, penso que era relativo ao mestrado de tecnologia alimentar, de... Não, não, não. Requisitos para entrar? Ah, sim, sim. Ajudem-me. Acho que foi essa a questão, não era? Foi a seguir às saídas profissionais. Exato, às saídas profissionais já são para este mestrado agora. À seguir às saídas profissionais, sim, isso é para mostrar na tecnologia essencial alimentar e depois agora tem mais duas questões. Ok, sim, sim. As aulas são condensadas em um único dia ou parte do dia, mas isso era para Ana Bela já e se costumava haver vagas na terceira fase também para Ana Bela. Já estou aqui a tentar responder, fica complicado ouvir. Professora, se calhar eu convidava a partilhar a resposta porque pode ser uma pergunta comum a mais alunos e vamos falar também um bocadinho sobre horários. Eu estou a responder à pessoa, mas para todos. Ok, obrigado. Joana, então eu vou gerir a outra questão dos requisitos para entrar porque ainda era comigo, não sei se o professor Armando Venâncio ainda está connosco. Estou, estou. Armando, então olha, se não te importas, existem requisitos para entrar no mestrado em ciência e tecnologia alimentar? Os requisitos é ter uma licenciatura numa área que seja ou na área da engenharia ou na área das ciências químicas da faculdade de ciências, da parte da faculdade de ciências. Não sei se em termos de requisitos estavam a pensar em algo mais para além da licenciatura. Mas é o comum a todos os mestrados ter uma licenciatura. Sim. Obviamente que uma licenciatura numa área que não seja afim ao curso penaliza o aluno no momento da seriação. Não sei se calhar porque há alguns cursos que têm, por exemplo, cartas de apresentação, recomendação, portfólio, não sei se o aluno está a referir alguma coisa mais desse género porque há efetivamente alguns cursos com esse... Sim, não é o caso deste mestrado. Ok. Tenho o requisito do conhecimento da língua portuguesa, mas presumo que não se aplica a nenhum dos presentes. Bem, isso é relevante de facto porque... Ok, penso que já respondemos às questões dos sete. Não, tenho aqui mais uma, Joana. Da Mariana? Isso, da Mariana, exato. Boa tarde. Só para confirmar, quem estiver a acabar a licenciatura em gestão este ano e ainda não tiver o certificado de conclusão, fica a concorrer com dez valores, neste caso, no mestrado de Engenharia e Estão de Operações. Sra. Anabella? Sim, eu já respondi. Sim, foi o que ficou definido no Conselho Pedagógico. É válido para todos os mostrados, não é só para eles. Mas, exatamente. Fica essa informação importante, portanto, é válido para todos os mostrados. Eu se calhar vou repetir, portanto, isto não está relacionado com a data de... A data de... Não é válido para todos os mostrados, cada mostrado teve a liberdade de indicar as suas condições. É nós, a criação, sim, isso foi decidido em Conselho Pedagógico. Pronto, então... Esse ponto é concreto, é válido para todos os mostrados que podem entregar o diploma até dia 5 de agosto de 2021. Os critérios de criação são independentes, sendo responsáveis por a sua definição e a direção de cada curso. Não sei se os mostrados de design querem dizer alguma coisa em relação à nota. Ela tem, fica alterada, é estabelecido o 10 também, ou... Estou, desculpe? A questão do... Portanto, o aluno que não termine o seu grau até 7 de julho, que entrega o seu documento até 5 de agosto, fica também com uma nota 10? Sim, em princípio, sim, fica. Aliás, fica para listagem, não é? para organização. Mas isso só vai entrar em linha de conta se realmente houver um número de candidatos excessivo. Se não houver o significado desse facto é risória, não é? Mas se houver realmente ficarão prejudicados porque o número de candidaturas tem... é limitado, não é? mas em princípio esperemos que não, que não haja essa situação. Pelo menos os da casa já têm as notas praticamente, se não oficialmente com documentos oficiais sabemos quais são as classificações dos alunos, não é? Tudo vai depender do número de candidatos, não é? Neste caso, se aparecer muita gente. É isso que a maior parte dos alunos do mestrado têm que ter consciência. Tudo depende das candidaturas que efetivamente existam em cada ano, um 10 pode manter um aluno na listagem e ser aceita ou pode provocar a sua rejeição. Ok. Não sei se temos mais alguma questão. Tatiana já partilhou aqui o link dos horários também. Se não, passaríamos à engenharia e gestão da qualidade? Sim. Mais uma questão. Boa tarde, Joana. Sim? No chat. Sim, sim, sim. Ok. É esta da especialização? Sim, sim, exatamente. Eu deixei de ver porque depois fecha aqui. Tatiana, se não se importa, pode ler. Se é possível trocar o ramo de especialização? Eu penso que ainda seja para mostrar a testão de operações. A professora Ana Bela está em mudo. já estava a falar e entretanto reparei que estava. Peço desculpa. Eu penso que poderá, quer dizer, no início logo, quer dizer, porque depois se as pessoas escolherem fica mais difícil, mas se for logo no início, penso que a partir da... Eu, por acaso, o meu colega está mais dentro do assunto, mas eu, hoje como não vou testar aqui, não é? Eu tenho ainda, tenho realmente, não vou dizer que sim com toda a certeza, mas penso que talvez possa ser possível se for logo no início, não é? Depois poderei tentar saber e responder. E a Yasmin é que está a perguntar, mas posso tentar saber melhor, Yasmin, é só mandar-me um e-mail, está bem? Eu ponho aqui o meu e-mail e eu falo com o meu colega e assim também já respondo com certeza. Oh, professora Ana Bela, não sei se ainda vai continuar assim, mas até agora quando o aluno se candidatava aparecia logo uma scroll com os ramos. e se assim for ele fica logo eu penso que tem um ramo. Exatamente, ele quando se candidata tem possibilidade de escolher, não é? Qual é que querem primeiro, segundo, não sei quantos é que estão agora, mas são três. Pronto, antigamente já foram quatro, Já foram quatro, é verdade. E ele vai ficar, portanto, é como se fossem ele está a concorrer, está a seriar um dos quatro, um dos três mestrados, não é? Eu não tenho bem a definição. Eles escolhem por opção, portanto, colocam a primeira opção em termos do que é que pretendem, não é? E depois vão colocando os outros e pode acontecer é que para aquele que eles querem já não vão, já temos demasiados candidatos e portanto ficam excluídos, não é? E poderão ficar num outro. E por acaso isso acontece muito porque o ramo do gestão industrial tem sido sempre o preferido e acabam por as pessoas depois ter que se distribuir um pouco pelos outros. É tudo, lá está como um bocado se dizia, depende muito do número de alunos a candidatar-se e depois dos vários critérios de ponderação que nós temos. Também se precisar, eu tenho agora uma resposta para dar relativamente a uma pergunta dessas, sobre os critérios que nós usamos e deixei todo o gosto em partilhá-los com quem me mandar uma mensagem. Ok. Temos aqui mais uma questão, mas é geral, é sobre as candidaturas, portanto, eu se calhar pedia à professora Leonel de Varela que fizesse a sua apresentação. Ok. Boa tarde. Já estou a ouvir? A minha partilha? Já, já, tudo ok. Pode começar. Portanto, vou falar um pouco brevemente do Mestrado de Engenharia e Gestão da Qualidade que já conta com oito edições, portanto, a primeira vem de 2013-14 e está, portanto, em preparação a nona edição para o próximo ano ativo de 2021-2022. Este curso de Mestrado em Engenharia e Gestão da Qualidade, portanto, tem um foco muito especial na aplicação de técnicas de engenharia em geral e, mais concretamente, da parte da gestão e da gestão da qualidade, naturalmente, aplicadas, portanto, para efetuar o planeamento, o controlo da qualidade e não só também de abordagens afins num sentido mais rápido da gestão industrial, também algum foco nesse sentido, portanto, mas com o objetivo concreto de visar a melhoria da qualidade deste logo do produto, não é? Da concepção do produto, mas também dos processos de fabrico dos produtos, de projeto em geral, quer de processos, quer de produtos e, portanto, com vista sempre ao ter, claro está, produtos com melhor qualidade possível e extensível também aos serviços. Portanto, é um curso de formação avançada que tem ênfase em duas vertentes fundamentais, portanto, por um lado nos próprios produtos e processos, portanto, na maioria da qualidade dos produtos e dos processos e a outro nível também que é a integração das funções de gestão de qualidade na gestão organizacional das empresas, portanto, nos ditos ERPs ou outros sistemas que sejam utilizados pelas empresas, portanto, a integração destas funções de qualidade e esses sistemas existentes nas empresas. Em termos de saídas profissionais, este mostrado em gestão da qualidade tem um conjunto amplo de saídas profissionais, desde logo engenheiros de projeto, de produto e de processo, engenheiros de qualidade, também auditores, analistas de qualidade, os típicos gestores da qualidade, consultores ou formadores na área geral da engenharia e gestão da qualidade e também gestores de manutenção e de fiabilidade de equipamentos e de máquinas em geral. Em termos de certificados, estão aqui estes três principais que estão em vista, portanto, que são acessíveis através deste curso, que é, desde logo, uma qualificação de auditor interno de qualidade segundo a norma da ISO 9001, através do curso de acesso à certificação pela SGS de Portugal, de pessoas, o certificado de formação em meteorologia pela Associação Portuguesa para a Qualidade e, lá está, o diploma de curso de formação avançada também desde a gestão da qualidade da nossa Universidade do Mundo. Em termos de fases de candidaturas, portanto, isto é transversal às várias candidaturas, portanto, a fase de candidatura à primeira fase decorre de 28 de junho a 7 de julho e neste curso de mestrado em Engenharia e Estão da Qualidade irão haver 20 vagas para candidatos nacionais ou equiparados na primeira fase e depois mais 10 vagas na segunda fase de candidaturas que irá decorrer de 7 a 13 de setembro. Em termos de condições de admissão, portanto, também já se falou aqui um pouco, é um pouco válido o que é para os outros cursos em geral, portanto, os candidatos têm que ter uma licenciatura em Engenharia ou áreas afins, portanto, Ciências de Engenharia, pode ser Informática, Matemática, em áreas da Economia ou da Gestão e afins, outras áreas de Ciências Exatas ou da Natureza, portanto, tipicamente Física, Biologia, Bioquímica, Ciências Farmacêuticas, qualquer área de Ciências Exatas ou da Natureza, portanto, são candidatos que podem aspirar a este curso. Em termos de funcionamento, portanto, o local de funcionamento, tirando a partida que se espera presencial, tirando-se a pandemia, mais uma vez, não espargar alguma partida, portanto, será presencialmente no Campos da Zorã, em Vimarães, e as aulas e a aprendizagem se faz tudo, portanto, procedida em português, não é? A duração também do curso é a duração normal dos vários cursos de mestrado, portanto, quatro semestres em regime diurno e a carga horária, portanto, serão 18 horas por semana durante o primeiro ano do curso e durante o segundo ano são cinco horas semanais e apenas concentradas no primeiro semestre, dado que no segundo semestre, portanto, decorre a dissertação e as propinas é o valor fixado, portanto, 1.500 euros para estudantes nacionais ou equiparados que é o que se espera nesta próxima edição. Portanto, mais informações estão disponíveis através do site do Departamento de Produção e Sistemas da Universidade do INE e outras questões que queiram também colocar para além dos minutinhos que vamos ter agora a seguir, está aqui o endereço de e-mail, ok? da direção de curso que podem usar e devem e, portanto, votos de boas candidaturas aguardamos por vocês. Portanto, qualquer questão disponham. Muito obrigada. Obrigada, professora Leonilde. Se calhar eu sugeria já a professora Paula Carneiro que nos vai apresentar o mestrado em Engenharia Humana e se tivermos questões juntamos aqui dos dois, pode ser? Pode ser. Por mim pode ser. Obrigada, professora. Só que eu não estou a conseguir partilhar ainda. Ok, já está nisso. Pode ser. Ok. Pronto. Penso que já estão a ver. Sim? Sim, sim, professora. Não está em modo de partilha, não está... Já, já agora, não é? Já? Já, já. Então, muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os presentes nesta sessão e esperar que esteja, de facto, a ser bastante produtiva, que estejam a conseguir esclarecer as vossas dúvidas. Eu vou, então, apresentar o mestrado em Engenharia Humana que é um mestrado já com mais de 25 anos e que tem bastante prestígio junto de tantas empresas, etc. Portanto, é um mestrado muito conhecido. O mestrado em Engenharia Humana tem como principal objetivo proporcionar formação, portanto, em termos de pós-graduação no domínio da ergonomia, da segurança do trabalho e da higiene ocupacional e, portanto, cada vez mais as empresas têm necessidade de técnicos qualificados nestas áreas, portanto, tem havido uma procura crescente nestas áreas e, portanto, o nosso mestrado no fundo vai ao encontro dessas necessidades. Uma das atratividades, digamos assim, do nosso mestrado tem a ver com a certificação em técnico superior, portanto, permite aos alunos quando terminam o mestrado obter o certificado de competências pedagógicas em técnico superior de segurança no trabalho, portanto, neste caso de nível 7, visto que estamos a falar de um mestrado, mas também têm a possibilidade de participar gratuitamente todos os anos e, claro, tendo sempre um certificado comprovativo, um certificado individual em vários eventos, por exemplo, na Conferência Internacional SHO, que é a Segurança e Higiene e Ocupacionais, que habitualmente é realizada na Universidade do Minho, ultimamente não devido à pandemia, tem sido online, portanto, ano passado foi online, este ano também será online, portanto, é uma conferência também já bastante conhecida, muito antiga e que reúne investigadores e pessoas conhecidas da área de mais de 20 países. Para além da Conferência Internacional, então, nós organizamos sempre um ciclo de seminários, portanto, vários seminários em Engenharia Humana sobre temas relacionados com o curso, naturalmente, e que são ministrados por conceituados oradores, tanto ao nível nacional, como mesmo, às vezes, oradores internacionais. Para além deste, portanto, o Workshop de Suporte Básico de Vida também integra este ciclo de seminários, portanto, todos os anos temos um workshop, neste caso, até vai decorrer no próximo sábado, um workshop sobre suporte básico de vida, que é ministrado para uma enfermeira normalmente do Hospital de Braga. Aqui são só umas imagens para vermos rapidamente só o ambiente, por exemplo, de um dos seminários em cima, de um orador que neste caso é espanhol, que está a fazer uma palestra sobre ergonomia. Embaixo temos, então, uma imagem de um workshop sobre suporte básico de vida, em que vemos os alunos a praticar precisamente de massagem cardíaca, penso eu, naquele torso humano. Aqui temos o plano de estudos do curso, portanto, o plano de estudos foi ligeiramente reestruturado e, em princípio, estamos a contar que sim, irá entrar em vigor este próximo ano letivo, portanto, 2021-22. trata-se apenas de uma melhor organização de plano de estudos, porque os conteúdos basicamente continuam a ser os mesmos. O plano já se encontra na nossa página do curso. Queria só realçar, de facto, os temas principais, a ergonomia que temos nos dois semestres, segurança de trabalho também, higiene ocupacional também, depois ainda temos o C de estatística aplicada em engenharia humana, análise e estudo de trabalho, gestão das organizações e dos recursos humanos, isto no primeiro semestre, depois no segundo semestre, para além da ergonomia, segurança e higiene, como já referi, temos também uma unidade curricular de psicologia ocupacional e psicosociologia, medicina e saúde ocupacional e métodos e técnicas de análise em ergonomia. O segundo ano é composto pelas metodologias de investigação e engenharia humana e pela dissertação. queria referir também que, antes disto, que o plano de estudo já foi acreditado também pela 3AS por mais seis anos. Em relação às condições de admissão, admitimos, portanto, candidatos com licenciatura em, preferencialmente, em engenharia, ergonomia, psicologia, medicina, enfermagem, fisioterapia, biologia, física, química ou licenciaturas em áreas afins. Para além disso, podemos também, e temos admitido também, candidatos que têm licenciaturas noutras áreas, diferentes das que eu referi, desde que tenham o currículo, um tanto, aspectos relevantes nas áreas do nosso curso, na ergonomia, segurança, etc. Ainda temos, às vezes, outros casos de candidatos que ainda não têm experiência nesta área, mas, por exemplo, às vezes, com uma carta de motivação, dizem-nos qual é o interesse e porquê que têm interesse no curso, e claro, se houver vaga, naturalmente, entram, nós temos, por exemplo, este ano, só para dar um exemplo, um aluno que é licenciado em filosofia, portanto, e já temos tido outros casos do género e têm acabado o curso com sucesso. As vagas são 15, esse é o número que costumamos ter, 15 vagas, o local de funcionamento é em Guimarães, no Campos do Azurém, e o regime horário, não sei se sabiam, portanto, é um curso que funciona em regime pós-laboral e que, normalmente, terá aulas terças, quartas e quintas, das seis às dez da noite, e aos sábados, entre as nove e a uma da tarde. Eu, quando digo terças, quartas e quintas, não quer dizer que seja sempre terças, quartas e quintas, entre as seis e as dez. Poderá haver variações, mas as possibilidades realmente são estes três dias da semana e o sábado. Portanto, à segunda e à sexta, de certeza que não há aulas, ok? Mas isso depois vai depender. Em termos de saídas profissionais, para além do técnico superior de segurança do trabalho, nível 7, como eu já tinha referido inicialmente, podem ter também como gestor de sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho, gestor de recursos humanos, gestor de projetos na área específica da segurança e saúde do trabalho, coordenador de segurança em projeto e em obra, portanto, aqui relacionado com engenharia civil, gestor de risco e especialista em fatores humanos e ergonomia. Para terminar, deixo aqui alguns temas de dissertação, os últimos que foram feitos pelos alunos, só para verem mais ou menos os temas que poderão surgir para dar algumas ideias, claro que depois poderão ir ao depositório e ver o resto das dissertações, estas são as últimas, por exemplo, gestão de risco biológico numa indústria de transformação de carnes, foi a última mesmo, mais recente, a importância da sensibilização e da informação para a melhoria da perceção real do risco, a influência da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro em motoristas de longa distância, portanto, motoristas de pesados, a influência do uso de um exoesqueleto passivo nos fatores de risco para problemas musculoesqueléticos durante tarefas industriais e também este da avaliação ergonómica de atividades desenvolvidas profissionais em cantinas de uma universidade portuguesa, estudando os principais fatores de risco de lesão musculoesquelética relacionada com o trabalho. E agora, sim, para terminar mesmo, deixo aqui o meu e-mail pessoal e o e-mail do curso, o endereço do e-mail do curso, para que possam eventualmente contactar, para o caso de hoje não conseguirem tirar as dúvidas todas ou de surgir uma nova dúvida poderem contactar. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora Paula. Não sei se temos alguma questão para estes dois mestrados agora. Para a professora Leonel e para a professora Paula. Tínhamos a que tinha sido feita anteriormente, engenheira Joana, questionar o do mestrado de engenharia e gestão da qualidade se não se terão abertas vagas para alunos internacionais. Penso que essas já tiveram resposta, certo, Tiana? A professora Leonel? Quer dizer que já foi a primeira... Não sei, quer repetir, quer repetir, professora Leonel, a questão da primeira... Peço desculpa, estava aqui a responder em paralelo, não ouvi. Qual era a questão mesmo? A questão das vagas para estudantes internacionais? Estudantes internacionais não estão previstas vagas só para nacional ou equiparado. Isso é um pormenor importante que o... Portanto, há partida, há algumas exceções, há partida, há três fases. Há mestrados que podem ter tido na primeira fase esse tipo de vagas específicas só para estudantes estrangeiros e há mestrados que optaram por não fazer isso. Então, a segunda... Portanto, correspondente à segunda fase que nesses mestrados é a primeira é para todo o tipo de alunos. Corrijam-me se eu não estou a dizer corretamente. Professora Anabela, no seu caso é assim? Já houve? Sim, a primeira fase já acabou. Já acabou. Portanto, agora, mesmo que o estudante estrangeiro queira candidatar-se, pode candidatar-se na segunda fase, correto? Pode. Não sei se pode. Pode? Pode. No caso, sim. Normalmente, nós temos ainda agora para a segunda fase temos duas vagas para estudante internacional e sete para estudante nacional. Agora, o nosso internacional normalmente é que fala em português, não é? Pode ser no Brasil, exatamente, mas são internacionais. Ou pode ser que falem espanhol, já temos tido venezuelanos, chilenos, etc., mas de facto, as aulas são em português, portanto, mas são internacionais de qualquer forma. Ok, eu se calhar convidava cada, portanto, os alunos que têm essas dúvidas específicas a ver se o seu caso ainda pode, ainda se podem candidatar nestas fases ou não, porque a única diferença é que há uma fase específica só para estudantes internacionais em alguns cursos. Depois, as restantes podem ser só para nacionais ou conjuntas, correto? E, por último, vamos, se calhar, passar ao último curso. Professora Anabela Terezo. Olá, boa tarde. Sim, sim. Vou partilhar, então, a minha tela. Pronto, eu queria deixar que ninguém vai ficar aqui sem resposta. Se houver algumas questões relacionadas com algum curso que tenha ficado para trás ou questões gerais da Escola de Engenharia, nós estamos aqui prontas para responder, está bem? Eu digo prontas porque o professor Vicente, entretanto, teve que se ausentar. Portanto, a equipa da escola neste momento é feminina, está bem? Professora Anabela. Posso começar? Vocês estão a ouvir? Sim, sim, estamos a ouvir. Ok. Estão a ouvir a tela, então, certo? Sim, sim, pode começar. Ok. Pronto, então, eu venho-vos, então, apresentar um pouco o que é o mestrado em gestão de projetos de engenharia. Portanto, no próximo ano letivo nós entraremos na oitava edição deste mestrado. E pronto, este mestrado pretende formar profissionais para atuar em projetos de engenharia de elevada complexidade, oferece diversos perfis e foca-se na parte da gestão de processos de desenvolvimento e implementação tecnológica. Tenho aqui alguns resultados de aprendizagem, só para terem uma ideia do que é que é relacionado neste curso. Portanto, os alunos sairão deste curso a saber definir um plano preliminar de um projeto de engenharia. Portanto, esses planos têm que abranger questões relacionadas com o âmbito do projeto, tempo, custo, qualidade, recursos, comunicação, risco, alterações e aquisições. Portanto, são todas estas áreas que são focadas. E depois, também saber implementar esse plano para levar o projeto a bom termo. Portanto, conhecer a forma como organizar, controlar e liderar recursos humanos, equipamentos, materiais, neste âmbito de projetos de engenharia. Saber como implementar um plano gestão de stakeholders e, por último, saber fechar um projeto. Portanto, basicamente, é saber gerir projetos. Este mestrado é orientado para a gestão de projetos. O mestrado no próximo ano letivo irá ter um horário um bocadinho diferente do que estava a funcionar até agora. Portanto, ele vai funcionar, é um misto laboral e pós-laboral. Será segundas e quartas das 18h às 21h, sextas todo dia e sábado de manhã. Portanto, é um horário que permite pessoas que trabalhem frequentar, portanto, só tirando a sexta-feira, poderem frequentar este mestrado tendo o resto das aulas em pós-laboral. Tenho aqui um bocadinho a mostrar quais são as unidades curriculares deste mestrado. Nós temos no primeiro semestre gestão estratégica e organizacional, gestão integrada de projetos, avaliação económica de projetos de gestão de riscos, gestão de equipas de comunicação e sistemas de informação para a gestão de projetos e mais uma opção que eu já vos vou mostrar quais são as opções. Depois, no segundo semestre, gestão da qualidade, ambiente e segurança e gestão de programas e portfólios e quatro opcionais. No terceiro semestre começa a dissertação, mas ela estende-se durante todo o ano e o foco maior é no segundo semestre de segundo ano e depois temos estas duas unidades curriculares que aqui estão, sendo uma delas estes seminários em gestão de projetos de engenharia que englobam formação para fazer certificação na área de gestão de projetos conforme eu já vos irei mostrar. Este mestrado tem uma característica que engloba três domínios da escola de engenharia, portanto, há três departamentos que estão englobados neste mestrado, sendo eles o departamento de produção e sistemas, do qual eu faço parte, o departamento de sistemas de informação e o departamento de engenharia civil na parte dos projetos de construção. Em termos de opcionais, o mestrado oferece opções dos três departamentos, portanto, mais específicas de cada um dos departamentos, mas todas vocacionadas para a gestão de projetos. Portanto, qualquer pessoa pode escolher qualquer uma das opcionais que são aqui oferecidas. E, portanto, temos esta opção que funciona no primeiro semestre, depois a dois é no segundo e estas também serão no segundo semestre. E, como podem ver, portanto, há aqui algumas mais genéricas e outras mais específicas de cada um dos departamentos. Tenho aqui também as parcerias que nós temos com algumas empresas. Estas parcerias foram, portanto, realizadas no início quando foi lançado o mestrado. algumas delas estão, portanto, ativas, ou seja, há alunos que vão, de facto, fazer as dissertações nestas empresas, outras foi mais uma parceria feita no início e depois temos também uma parceria com a Associação Portuguesa de Estão de Projetos, na qual temos englobado no mestrado um workshop para a preparação da certificação da APOGEP, portanto, da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos e isto é, portanto, uma certificação internacional na área de Gestão de Projetos. A própria o exame de certificação depois é possível fazer na Universidade do Minho, nós temos acessos que vêm da APOGEP à Universidade fazer o exame para quem quiser. Também incluímos, isto é no segundo ano, na disciplina de seminários de Gestão de Projetos em Engenharia, um workshop de preparação para a certificação do Project Management de Instituto. Portanto, este, depois, o exame já é feito pelo próprio aluno futuramente, se ele depois quiser fazer. Portanto, no âmbito do mestrado de Gestão somente os workshops. Só para terem uma ideia dos inscritos e das pessoas que concluíram a pós-graduação e o mestrado até agora, portanto, nós iniciámos em 2014-2015 com 15 alunos e a procura tem aumentado. Portanto, neste momento nós já temos mais candidatos do que vagas, o que tem sido muito bom. E, portanto, temos aqui já um total de 169 alunos inscritos no primeiro ano, 139 no segundo ao longo destes anos. Desses, 104 concluíram a pós-graduação e destes 104, 33 concluíram o mestrado. Portanto, quem faz, podem fazer só a pós-graduação, se fizerem só a componente letiva e depois se fizerem a dissertação ficam com o mestrado em estando projetos de engenharia. Também coloquei aqui algumas dissertações concluídas no mestrado que são 33 até ao momento para terem uma ideia dos temas e também das organizações onde foram feitas essas dissertações para terem também uma ideia de que empresas é que têm estado associadas. Algumas são mais académicas, portanto, são feitas na Universidade de Ninho e temos aqui, por exemplo, na Bysteel, duas, a Bosch, também temos muitas dissertações feitas na Bosch, na Pré, no Estube e, por exemplo, o grupo Pro-F. Temos aqui uma que foi feita no Reino Unido, na Living Map, através de um programa Erasmus+, depois temos MacWire Group, o grupo Skillmind, pronto, a Etna, há uma que foi feita em Cabo Verde, um aluno que era de Cabo Verde, fez lá, Info Portugal, e este ano também, o ano passado tivemos também um aluno que esteve na Dinamarca e fez lá, através de Erasmus+, também, a sua dissertação. em termos de candidaturas, nós decidimos este ano não abrir a primeira fase de candidaturas e, portanto, só iremos abrir agora a segunda fase que inicia a 28 de junho até 7 de julho. Está aqui o link que já foi distribuído pela Joana, portanto, onde se podem candidatar. Esta é a direção de curso neste momento, portanto, temos, sou eu, o colega Pedro Ribeiro que é do Departamento de Sistemas de Informação e o colega João Pedro Pouto que é do Departamento de Engenharia Civil. Esta comissão diretiva vai sempre rodando, portanto, nós temos dois anos, o diretor é, por exemplo, do Departamento de Sistemas, depois será do Departamento de Engenharia Civil, mais dois anos, depois passa para o Departamento de Sistemas de Informação e vamos rodando assim. Neste momento, a Conceição Marques é que está a dar apoio de secretariado. Por último, deixo aqui, então, uma página, a página do mestrado, o Facebook e o LinkedIn, caso tenham interesse em ter mais, portanto, procurar mais informações e também podem contactar comigo no endereço de e-mail anabellatia.com.info.pt. Eu já deixei no chat, mas não sei se tiver a oportunidade de ver. E pronto, é isto, não sei se tem alguma pergunta, estou disponível, caso tenham alguma questão. Agradeço a vossa atenção. vamos ouvir, não sei se temos aqui alguma questão, se calhar, professora Anabella, eu sugeria colocar aqui o seu endereço, porque podem ter entrado pessoas depois desta apresentação do início e se a mensagem estava para trás não conseguem visualizar. Está bem, está bem, já estou a pôr. Obrigada. Boa tarde. Eu tenho uma questão para a professora Anabella. Para mim? Sim. Anabella 13, Anabella 13. Anabella 13. Relativamente aos critérios de seleção, por exemplo, eu já tenho uma licenciatura concluída e um mestrado também concluído. A nível de critérios, qual é que tem maior peso, se ambas as formações têm peso ou se vai só apenas neste caso contabilizar, por exemplo, a licenciatura para a candidatura? Ambas têm peso, nós consideramos as duas. O mestrado terá um peso adicional, quem tem já o mestrado já tem um peso adicional. Ok, obrigada. Mas qual é a licenciatura já agora, o mestrado? Eu sou licenciada em gestão e mestre em sistemas de informação também em Nominho. Ok, ok. Não, isso é contabilizado, sem dúvida. Ok, ok, obrigada. Nada, nada. Mais alguma questão? Temos aqui, a Joana pede para colocar o endereço do docente da Engenharia Industrial. Professora Anabela Alves, quer colocar? Por favor. Não sei se a Joana Graça já estava na sala, eu só referir que o nome do curso vai mudar. Não sei, professora, se quer referir isso, não sei se a Joana quer dizer alguma coisa, se já estava em sala, se ouviu essa apresentação. Boa tarde. Boa tarde, Joana. Eu não consegui ouvir porque eu apanhei trânsito e não cheguei a tempo, porém, se me pudessem disponibilizar alguma informação importante. Era dizer que o curso vai mudar de nome, mas eu passo aqui a palavra à professora Anabela e ela diz-lhe não sei a página e pelo menos algumas notas importantes. Sim. Obrigada. Já coloquei aqui o link para a página do Departamento de Produção e Sistemas, onde já se pode ver a informação sobre o mestrado em Engenharia e Gestão de Operações, que vai ser a nova designação do MEI, do mestrado em Engenharia Industrial. Qualquer tem lá muita informação, mas se houver algo que não esteja lá eu também posso depois responder. Em princípio, mantém-se uma grande parte das disciplinas que estavam vão se manter. O que muda realmente é ter uma disciplina que é transversal aos três ramos existentes, portanto, o ramo de avaliação e gestão de projetos, o ramo de logística e distribuição e o ramo de gestão industrial, que é a disciplina de sistemas de produção Lean e vai ter duas opções no segundo ano, portanto, primeiro semestre do segundo ano, onde se poderá escolher, os alunos poderão escolher a opção que mais lhes interessará e também vai ter um projeto integrador, por acaso, um bocado esqueci-me de referir esse fato, o mais importante até eu esqueci-me de referir. Portanto, vai ter um projeto integrador que vai integrar quer disciplinas, portanto, a partir de integrar as disciplinas desse ano, não é? E depois, claro, conhecimento que venha das outras disciplinas, portanto, o projeto integrador normalmente é feito dessa forma. Aníbal, primeiro semestre ou segundo? Não, é no primeiro semestre do segundo ano. Primeiro semestre do segundo ano, ok. O terceiro semestre é o terceiro semestre, pronto. Ah, terceiro semestre, ok. Terceiro semestre. Certo. O primeiro semestre mantém-se igual, portanto, primeiro semestre todas as disciplinas são comuns aos três ramos, o segundo semestre tem disciplinas de acordo com o ramo que escolheram, exceto essa disciplina transversal que será comum aos três ramos, o terceiro semestre terá os métodos de investigação, vou só aqui confirmar porque isto é muito recente, portanto, portanto, é isso mesmo, portanto, os métodos de investigação, isto no terceiro semestre, métodos de investigação, ergonomia, higiene e segurança ocupacionais, duas opções que poderão escolher aqui duas de um leque de opções, não é? E depois o projeto integrador e depois a dissertação no quarto semestre como de costume, não é? Não é novo. Eu só não compreendi, a cadeira de sistemas Lean vai-se manter? Vai-se manter e vai-se transversal aos três ramos em relação ao que era no meio que era só do ramo da gestão industrial. Pois, era o que eu estava mais do olho, era realmente. Ela vai ficar transversal aos três ramos porque sentimos que os alunos têm mostrado essa necessidade e as empresas, as empresas, portanto, tem havido muita procura nessa área e as dissertações acabam muitas delas por ser nessa área e, portanto, nós achamos que seria uma mais-valia para o mestrado em gerir a gestão de operações ter essa disciplina transversal aos três ramos. Então, por exemplo, no máximo mais de conselho, quem quer seguir mais a vertente de melhoria contínua vindo de uma gestão industrial seria o mais indicado era ir para a gestão industrial e esse ramo desses três? Sim, a gestão industrial tem mais a ver com a melhoria dos processos, embora os outros também, se calhar há outras melhorias, não é? Se estivermos a falar da avaliação de projetos, se calhar também há melhorias de processos aí. E se mesmo estivermos a falar das logísticas, também estaremos a falar de melhoria de processos logísticos, não é? De distribuição, portanto, a melhoria contínua eu acho que pode estar a nível dos três. E não estou a puxar a brasa à minha servinha, como se costuma dizer, que eu sou realmente do ramo de gestão industrial, mas é só para dizer que realmente a aplicabilidade destes princípios do Lina é universal a qualquer um dos ramos. Por isso é que nós sentimos que era importante ter essa disciplina de ficar transversal aos três ramos. Obrigada. Não sei se respondi. Sim, 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 completamente. Obrigada. Nós temos aqui uma questão que eu não sei muito bem qual é a abordagem do Mateus, o que é que precisa saber aqui da nossa informação. Eu queria só dizer de uma maneira geral, a partir deste ano letivo 2021-2022, todos os cursos de o que era até agora mestrado integrado, portanto, que era a licenciatura mais o mestrado no caso da Escola de Engenharia era tudo junto, vai deixar de existir. Portanto, quem se candidata vai se candidatar apenas a três anos. E sim, em Portugal, a licenciatura em Engenharia a partir deste ano vai passar a ser só três anos e depois é o mestrado. portanto, Mateus, não sei se quer colocar a sua questão específica a alguma das diretores de curso que estão aqui ainda ou qual é exatamente a sua nota de esclarecimento? Eu acho que nós até podemos mostrar que realmente tem havido alguma evolução em termos das licenciaturas em Portugal, não é? Por exemplo, nós, estou aqui a falar com a professora Leonil, por exemplo, também, nós acabamos em 95 e fizemos uma licenciatura de cinco anos e a professora Ana Bela e a professora Paula, portanto, somos dessa geração. E a Joana também. Portanto, fizemos todas as licenciaturas de cinco anos, não é? Depois, com o processo de Polonha, realmente, acabamos por entrar aqui numa de mestrado integrado que veio ao final a mostrar-se que realmente não podia ser mestrado integrado e agora vamos voltar a uma outra, digamos, outra base que é ter os três anos de primeiro ciclo, não é? Uma licenciatura de três anos mais o segundo ciclo de dois anos. Portanto, é o que tem, em Portugal, tem corrido assim e nós vamos, não podemos fazer nada, não é? Se corresponde ao mestrado integrado, assim, não sei se as minhas colegas querem... Diretamente, a partida, diretamente, não vai corresponder. Vai precisar de... Não, não. Se calhar, eu não sei se o Mateus se calhar queria saber se ao candidatar-se a um mestrado conta como sendo atento já a licenciatura e mestrado, não é? Quem tem cinco anos. Não sei se será essa a pergunta. Não tem uma licenciação de mestrado nesse caso, não é? Não é o caso, acho que... Pois, pois, pois. Mas, por exemplo, uma pessoa que tenha licenciatura mais mestrada, não é? Terá já algum maior currículo do que um aluno que tenha só a licenciatura, para a admissão. Possivelmente, não sei se é essa a pergunta que o Mateus pretende fazer, mas se é considerado por nós ao fazer a seriação que tem licenciatura e mestrado já, que tem cinco anos de formação, se damos alguma importância à questão de ser cinco anos. Não sei se será essa a pergunta. ou talvez pretenda saber se vai ter alguma equivalência a um mestrado integrado, mas eles, o mestrado integrado vai acabar, portanto, nunca terá essa equivalência. Não sei se... Nós estamos a especular sobre a pergunta. O Marcelo não está presente, não pode... Está, está. Está aqui, está aqui. Está aqui. Ficamos na dúvida. Em todo o caso, Mateus, se a sua dúvida for geral, eu aconselho a contactar diretamente o Conselho Pedagógico por este e-mail e nós depois podemos clarecer se é realmente relacionado com o curso a ingressar, o tipo de grau, a equivalência de grau, ordem dos engenheiros, exercer a engenharia em Portugal, podem ser várias essas questões e aqui a nossa hora já vai avançada e pronto, Mateus não quer participar connosco, nós deixamos aqui estas questões. Não sei se temos mais alguma questão em sala. Eu tenho mais uma. É relativamente à questão presencial ou online, vai depender da evolução da pandemia, está previsto já, por exemplo, algum regime mais misto, neste caso mais direcionado para a professora Ana Bela Terezo para a gestão de projetos, se me puder ajudar. Obrigada. Eu tenho que seguir as indicações da Universidade, não é? Neste momento o que nós sabemos é que está previsto que seja presencial. 100% presencial. Pronto, era essa a dúvida. Agora, obviamente, se as coisas piorarem, se calhar isso vai mudar, mas não estamos a pensar nisso, não é? Não estamos a pensar nisso. Sim, a expectativa é que seja tudo a correr pelo melhor, não é? Exato, exato. Ok. Será 100% presencial, em princípio. Ok, obrigada. Nada, nada. Nada, Eu tenho uma questão, eu coloquei no chat a minha pergunta que era sobre o que é que eu tenho que apresentar na candidatura. Ah, Inês, tem razão, nós não partilhámos outra vez. Catarina, não te importas de partilhar o endereço das candidaturas, se faz favor? Mas sim. Porque tinham-me dito que eu tinha que apresentar o histórico de classificações que eu tive das unidades curriculares ao longo da licenciatura, mas como eu ainda não vou ter a licenciatura concluída até ao dia 7, só no dia 12 é que tenho concluído, vai ser atribuída uma nota 10 à licenciatura. Na minha universidade, eles, temos que pedir dois documentos distintos, os documentos que dá um histórico de classificação e o documento que dá as unidades curriculares. Sendo assim, eu só preciso apresentar as unidades curriculares a que eu estou inscrita. É algum dos mostrados a diretora de curso ainda está aqui? Não sei, não sei a ver de engenharia industrial, mas também era de engenharia de gestão da qualidade. Não sei se querem responder, se tem alguma vantagem em ter as restantes notas. Se me permitem, eu também tenho a mesma questão para a gestão industrial. eu, por acaso, um bocado respondi aqui à Inês, eu que respondi foi que eu penso que sim, portanto, o documento, não é, de aprovar que as disciplinas em que teve inscrita, não é, que poderia ser, mas que não tenho a certeza, eu teria que confirmar isto. Não sei se o meu colega, se o meu colega Jorge Comunha, eu neste momento, este é o primeiro ato que eu estou a fazer como diretora, não sei se posso dizê-lo ou não. Eu também queria dizer às alunas que isto é o primeiro ano e que esta situação vai ser desta maneira, porque até agora a Escola da Engenharia só aceita, não aceita as chamadas candidaturas condicionadas, portanto, só aceita as candidaturas já com o curso terminado. Portanto, o que nós podemos dizer é assim, se realmente estamos a falar de uma área afim, onde há afinidade de estudo, eu diria que nitidamente é importante anexar as notas que tiveram a essas disciplinas. Não é obrigatório, mas pode, em algum caso, o diretor de curso, a comissão diretiva, querer consultar que notas é que os alunos tiveram nesta ou naquela área. Fica difícil porque à partida, imaginem que, professora, estamos a falar de quantas vagas? 60? Agora 54. Imaginem que há 54 alunos que já terminaram o curso, inclusivamente, vocês podem estar, entre aspas, a competir com alunos que já terminaram o curso há muitos anos, não é? Portanto, eles já têm a sua carta de curso na mão há muito tempo e não há qualquer possibilidade de chegar sequer a avaliar o vosso processo, percebem? Porque essas pessoas vão-os nitidamente passar à frente no processo de seriação. O que nós estamos a falar é sempre em situações, imaginem que há 54 alunos que não terminaram o curso ou que há 54 situações parecidas com a vossa onde, hipoteticamente, é atribuído um 10 e que depois é analisado caso a caso. Então, aí sim, vai ser importante juntar esse documento, mas não há uma forma de vos dizer agora, nesta altura, não é? Só no dia 7 de julho, que adianta acrescentar alguma coisa ou não. Porque, à partida, o que é obrigatório é adicionar um documento onde constem todas as vossas disciplinas e a média, a média final. Está bem? Este é o documento oficial. As situações que vão ser tratadas este ano são novas e são totalmente excepcionais, totalmente excepcionais. Ok, sim, obrigada. Eu só fico a coisa a questão porque lá está na minha universidade os documentos são separados. Pronto, era só para saber se peço só um ou se peço os dois, mas é melhor então pedir os dois. Muito obrigada. Nada, Joana, mais alguma dúvida? Levantou a mão? Sim, eu pedi também à minha universidade o documento e eles deram uma certidão não específica que diz a minha média até a altura. Se eles não me proporcionarem um documento que diga as notas que tive nas unidades curriculares eu posso anexar digamos assim um print ao ecrã do computador por exemplo ao portal onde é para ver a minha identificação e as cadeiras com as notas? Pode, esse documento não vai ser oficial mas pode anexar tanto esse como o outro que seja relevante algum trabalho que tenha feito relevante nesta área. O outro é oficial e diz mesmo que é para efeitos de candidatura à mestrado para quem nós que ainda não acabámos a licenciatura só que pronto não tenho as minhas notas para trás para conseguirem ver o exemplo. Sim, sim, eu diria-lhe para anexar os dois estamos a falar documentos online portanto não perdo nada em anexar mas como lhe digo tudo vai depender a professora Ana Bela disse isso é um curso que tem muita gente tem muita procura portanto tudo vai depender do número de alunos que se vão candidatar este ano. Isso Ok, obrigada. Mais alguma questão? Podemos terminar a nossa sala que somos aqui os últimos já terminaram as outras salas. Em todo o caso eu queria dizer que a sessão fica gravada portanto penso já não sei se será a Joana será a Inês que não assistiram à apresentação podem nós dentro de poucos dias iremos disponibilizar na página aqui onde entraram onde tem os links e podem assistir depois às restantes apresentações que não conseguiram visualizar está bem? Queres-te-me agradecer? São mulheres aqui eu estou é verdade Engenharia são mulheres é verdade Boa tarde a todas Obrigada até a próxima Obrigada Boa tarde Boa tarde